O título das palestrinas passou principalmente pelos pés de uma jogadora, ou melhor, pelas mãos. A goleira Kate Tapia defendeu três cobranças de pênalti. Na última delas, a que garantiu o título, ela ainda precisou se levantar muito rápido para agarrar a bola, senão ela já ia entrando para o gol. Aí não teve jeito, né? Ela teve que garantir esse título para o verdão. E por isso, o nosso lance de energia de hoje é especial. A goleira Tapia merece. Duda Sampaio, vai lá para a cobrança, com a número 27. Não tomou muita distância, bateu. Tapia pegou! Vamos lá, vai ser a terceira cobrança já do Corinthians. Bola para a Milene, pé direito, bateu, defendeu a Tapia! Carol Nogueira tem a responsabilidade. Torcedor do Palmeiras com o coração na mão, torcedor corintiano também, ainda com esperança. Não tomou muita distância não a Carol Nogueira. Se perder, acaba. Carol Nogueira, pé direito, bateu. Pegou a goleira, Tapia, o Palmeiras é campeão paulista! O Palmeiras é tricampeão paulista em 2024! Olha só a Tapia. E essa bola quase que entra, né? Ela com a mão esquerda espalmou. Olha que coberto da linha do gol. E ela pegou na sequência. Tapia, craque do jogo, hein? E ela pegou na sequência. 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 E ela pegou na sequência.